Se eu quiser falar Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Encontrar a paz Tenho que folgar os nós Do sapato, da gravata Dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo nos Se eu quiser falar com Deus Falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Comer, comer o pão E o diabo A moça Tenho que virar um pão Tenho que lancer o chão Palácios Dos castelos Puntuosos Dos meus sonhos Tenho que viver Tristonho Tenho que me achar Medonho E apesar do mau tamanho Alegrar meu coração Se eu quiser falar com Deus Falar, falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Subir aos céus Sem cordas Pra segurar Tenho que dizer Adeus 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 Dar as costas Caminhar Sentido Pela estrada Que ao fim da Bairar em nada 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 Do que eu Pensava encontrar É 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.